A partir dessa autorização do CONFAS, que ocorreu no final de julho, nós oficializamos o decreto estadual na semana passada para retirar a cobrança de imposto sobre esse medicamento. Pelo que nós temos acompanhado, a dose do tratamento tem um preço milionário, são 2 milhões de dólares, estamos falando aqui de mais de 10 milhões de reais, 12 milhões de reais praticamente. Se nós pensarmos que a alíquota de ICMS é de 18%, a gente está falando aí de cerca de 2 milhões de reais só em imposto. Uma importante contribuição do nosso Estado para o tratamento, para as famílias e que nós damos também, procuramos dar visibilidade aqui nesta videoconferência, porque é muito importante que isso tome os espaços na mídia para que as pessoas conheçam, se engajem, participem dessa luta.